Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Voltamos às gravações depois de mil anos sem gravar. E hoje estamos aqui preparados pra gravar mais um Ask Mafé. Então esse é o Ask Mafé 6. E eu postei essa fotinho no Insta que vai aparecer aqui na tela pra vocês. Teve bastante comentário, então vamos lá começar a responder. Eu selecionei vários aqui. A Lu Maria perguntou, como parar de ser trouxa? Se você descobrir, me fala que eu também tô querendo saber essa solução. A Reasons Mafé fez várias perguntas e eu vou selecionar aqui algumas pra responder. Um super beijo pra você. Obrigada pelo carinho. E a primeira é meio polêmica, perguntando se eu bebo ou se eu não gosto de álcool e tals. Gente, eu bebo socialmente. Eu tô numa festa e aí eu bebo. Eu não curto muito, sei lá, tô num rolê com os meus amigos que tem tipo eu, o Enzo, o Henrico. E sei lá, mas três pessoas e eu encho a cara. Tipo, isso eu não gosto. Eu acho super, tipo, não precisa. Mas tipo, se eu tô numa festa de formatura, se eu tô na minha festa de 18, se eu tô na festa de algum amigo meu que tem tipo bastante gente e bebidas e tal, eu bebo. Mas não sou muito viciada em álcool, não. Não gosto. Ela fez outra pergunta. Se você pudesse escolher outra cidade do Brasil pra morar e fazer faculdade, onde seria? Cara, eu nunca pensei nisso. Mas acho que talvez Rio de Janeiro. Porque eu amo Rio, eu amo praia. A minha querida amiga Ziza fez a pergunta que muitos de vocês fizeram, mas eu já englobei em um negócio só e vou responder ela. E vai responder vários iguais. Mas Fê, você namorou o arroba underlinings, o Credidio ou o arroba rico underlinings, o Credidio? Ou é tipo um Ronaldinho Gaúcho que tem dois namorados? No caso, eu não namoro ninguém. Estou encalhada. Acho que meu boy do momento é esse aqui, ó. Né, Bud? Nem ele tá me querendo, que ele está virando a cara pra mim. Então é, estou sozinha. Não estou namorando nenhum dos dois. Só amizade. A Ziza também perguntou se é verdade que eu tenho um salão de beleza no Jardins. Ela sempre me zoa. E todos os meus amigos me zoam muito. Porque toda semana eu tô lá no 838 e, tipo, eles falam que eu já tenho metade do salão. Que eu tenho porcentagem de lá. O 838, se quiser me dar uma porcentagem, eu tô aceitando, viu? Porque eu vivo aí. Se você pudesse voltar em um lugar, num momento, em qual lugar você votaria? Cara, eu não sei. Acho que eu não penso em voltar nas coisas. Porque tudo aconteceu por um propósito. Então a gente não volta, porque aí vai mudar tudo. Três músicas que eu não paro de ouvir? Vai sair uma playlist no meu canal. Então assista pra você ver as músicas que eu mais estou ouvindo. Você e o Gabriel são muito amigos ainda? Manda beijo. Já te mandei um beijo, mas... Outro beijo pra você. Eu e o Gabriel estamos nas nossas fases, né? No caso, agora a gente não está amigos. Mas duas semanas atrás a gente estava, tipo, melhores amigos pra vida. E provavelmente quando esse vídeo sair a gente já está se falando de novo. Ou a gente está se sediando mais ainda. Mas vida que segue, né? Relação de ex. O que você falaria pra mafê de alguns anos atrás? E o que aconselharia a mafê do futuro? Nossa, que pergunta mais peculiar. Acho que pra mafê do passado, falaria, tipo... Relaxa que vai dar tudo certo. Você vai melhorar. Você não vai ficar feia do jeito que você é. E ir pra mafê do futuro é viver a vida como, tipo, todos fossem nos últimos dias. Porque é assim os meus dias favoritos. Está sentindo falta da FAP? Cara, muita. Eu amava ir pra lá todos os dias, mas eu mudei por um propósito. E vai ter outro vídeo no canal também falando só sobre isso. Então aguardem. Ah, você está muito ansiosa pra sua viagem até a Europa? Quantos dias vão ficar lá? Beijos. Eu estou muito animada, porque eu nunca fui pra Europa. Eu só fui pros Estados Unidos e pra Punta Cana. Então eu estou bem animada. Vai ter vários vlogs aqui no canal. É isso. Eu vou ficar, acho que 21 dias. Vão ser duas semanas numa cidade... Vão ser duas semanas numa cidade da Inglaterra, que eu vou deixar aqui pra vocês. E uma semana viajando pelo sul da França. A gente vai pra Nice, pra Mônaco, Santropé... Ah, e pra vários lugares aqui. Agora eu não sei de cabeça. E eu vou com a Jade e com a Cris, porque a Jade fez um programa de férias com a Experimento. Que é Experimento by Jade Picon. E aí a gente vai com ela, né? Porque somos ótimas amigas e não vamos recusar a oportunidade de ir pra Europa. O Enzo perguntou se é verdade que meu pé parece um pão. E sim, ele parece um pão, gente. Só que agora não está inchado. Mas à noite meu pé enche e fica parecendo um pão de gordo. Eu vou tirar uma foto pra vocês e vou deixar na tela. Eu não estou ficando louca. Agora a Mafê Ismaiblair, ela perguntou várias perguntinhas também. E ela... Cara, um super beijo pra ela. Porque ela tem meu WhatsApp. Ela sempre conversa comigo pelo Twitter, pelo Insta. E ela mandou várias ideias de vídeo. Então a maioria das ideias de hoje foram delas. Então... Perguntou se eu prefiro estar solteira ou namorando. Acho que na fase que eu estou solteira. Porque... Porque eu estou com muitos planos. Eu estou querendo ir morar sozinha. Eu estou... Quero viajar muito. E querendo ou não, quando você está namorando, você quer mais, tipo... Ficar mais de boa. Não ter tanto problema. Não quer viajar. Pelo menos eu era assim. Eu não queria viajar, não queria fazer nada. Eu queria ficar com o meu ex. Então, acho que agora eu prefiro estar solteira. Uma qualidade e um defeito meu. Acho que uma qualidade que é um defeito, que aí eu já abranjo os dois juntos. É que eu sou, tipo... Eu tenho um coração muito, tipo... Ai, eu gosto de fazer tudo pelas outras pessoas. E eu me deixo sempre em segundo lugar. Isso é um defeito e uma qualidade, né, Mafé? Ela coloca muitos outros na frente dela. Então acho que isso pode ser uma qualidade e um defeito. Se eu pudesse escolher uma cidade pra morar, qual seria? Com certeza, Nova York. Eu ia morar agora em agosto, mas eu fui burra, cancelei, mas tudo bem. Ó, vida que segue, oportunidades melhores viram. Ah, a Reasons Mafé perguntou também. Como eu conheci os meninos? O Enzo e o Henrico. E manda beijo. Então, outro beijo pra você. Acho que eu já te mandei uns 14 beijos nesse vídeo. E eu conheci eles... Cara, deixa eu lembrar. Eu tava na festa da Giovanna Chaves, ano passado. Dia 4 de dezembro. E aí eu vi o Henrico e virei pra Lumaria e falei assim... Lu, quem é ele? Gostei. Aí ela falou, ah, o Henrico Credidio. Aí, tipo, morreu, que eu não sei o quê. Aí no ano novo, eu lembro que a Jade tava conversando com o Enzo. E pra mim só ficou guardado o sobrenome. Tipo, cara, até hoje eu confundo os dois. Eu chamo um de Enzo, um outro de Henrico, um de Henrico, outro de Enzo. Falei, ah, tô conversando com o Enzo Credidio. Eu falei, ah, legal. Aí a gente tava numa festa, no ano novo. Eu cheguei na festa, tipo, eu tava lá, daí eu vi ele. Eu falei, cara, esse não é o que eu tava achando que era. Aí eu olhei pro lado, eram dois. Aí eu fiquei, tipo, caraca, são dois. Aí depois dessa, a gente ficou, tipo, super amigos e... No caso, eu sou mais amiga, hoje em dia, do Enzo. Mas é isso, eles são demais. Eu amo muito, muito eles. Três coisas que eu não viveria sem. Meu celular. A Gucci, que é minha cachorra... Bud, eu te amo, tá? Mas a Gucci tá há mais tempo comigo. E você não é meu, então... A Gucci. E... Chocolate. Três coisas que eu não vivo sem, com certeza. Agora, gente, eu vou fazer uma pergunta aqui, que me perguntaram muito, mas que eu não posso falar muito do assunto, por causa de processos mesmo. Mas eu vou dar uma resumida aqui, porque... Já perguntaram demais e eu... Tipo, já passou, então... O trauma hoje em dia pra mim não é mais tão grande, então vamos lá. Vou contar pra vocês o que aconteceu no Coachella. Que eu ia, não fui, cheguei lá, fiz... Eu falo pros meus amigos, tipo, brincando. Fizeram um bate-volta em Los Angeles, porque assim, eu fiz um bate-volta em Los Angeles. Vou contar mais resumido, porque eu não posso entrar em detalhes e tal, então... Mas eu quero deixar vocês à parte. Vocês sabem que eu quis... Eu até gravei, eu tenho um vlog inteirinho aqui do Coachella. Posso até botar umas cenas aqui pra vocês. E eu queria postar, só que eu recebi um processo da pessoa. Eu tenho um processo no meu celular também, ele veio me processar. Que eu não posso falar o nome dele. Ele alegou que eu tinha assinado contratos, sendo que eu não podia assinar um contrato, porque eu fiz 18, tipo, o mês passado. Então, assim, out. Minha mãe não assinou nada, meu pai não assinou nada. Uma tal pessoa, teve uma pessoa inicial, que eu não vou citar nomes, criou um grupo comigo e com mais quatro influenciadoras. Quatro ou cinco influenciadoras, que agora eu não lembro de cabeça. E aí, futuramente, entrou outra pessoa, que foi o responsável por tudo o que aconteceu lá. Começou a tomar conta do projeto, ligava pra gente direto no FaceTime, a gente tinha várias conversas. Tipo, ele era a pessoa que mais conversava no WhatsApp e tudo mais. Aí, a gente chegando em Los Angeles, teve uma série de, tipo, imprevistos. Tipo, o hotel não tinha, ele perdeu o passaporte. Então, aí, você já começou a me deixar um pouco cara, o que eu tô fazendo aqui. Eu, e não só eu, eu e as meninas também. Tipo, eu tô falando a minha parte, porque eu não vou botar voz nelas. E aí, quando a gente chegou lá, não era nada daquilo. Quando a gente chegou na casa do Coatella, que era uma casa bem legal, por sinal, mas não era uma casa que suportava toda a quantidade de gente que tava lá. Mas, ok. A gente chegou lá, no dia não tinha ingresso. Aí, uma outra menina que tava, tipo, entre o grupo de influências, foi e comprou 17 ingressos. Sabe, quer comprar 17 ingressos pro Coatella? No dia do festival. Em vez de resolver tudo de uma vez, a pessoa resolveu o quê? Ir dormir e, tipo, resolver isso 5 da tarde. E o festival acabava, tipo, o quê? 10. Então, a gente já queria ter ido, a gente queria curtir o dia. E aí, tava todo mundo pronto já. A gente falou, ah, aí a gente ligou pra ele e falou, ó, a gente já pode ir? Ele, pode, vai. Aí, a gente ficou no estacionamento, sem poder fazer um movimento, porque a gente não tinha um ingresso, não tinha nada. E, tipo, ele não chegava, a gente ligava, ligava, ligava. Falava, tamo indo, tamo indo, tamo indo. E não ia nunca. E a gente tava em dois carros. O carro da frente pegou e foi embora. E o de trás, tava eu, a Gi, a assessora do cara, a Fran, a Bru e mais uma pessoa, acho. Ah, e o Pedro. Um fofo. Saudade de todo mundo de lá. E aí, ok. A gente ficou lá esperando, esperando, esperando. E chegou, tipo, uma hora. Tipo, jura. Depois a gente ficava esperando lá, tipo, quase duas horas. Ele chegou. E nisso, eu já tinha ligado pro meu pai, já levado com a minha mãe. Eu falei, cara, eu não tô me sentindo bem aqui, eu quero voltar pra casa. Eu não vim pra isso, eu não vim pra passar apuro. Eu não vim pra passar medo. Eu vim pra, tipo, curtir um festival. Daí, ele chegou lá, tava com os ingressos na mão. No final, ele tinha os ingressos, porque a outra menina, que tava fazendo parte do projeto, comprou todos os ingressos. Pi! Eu, agora a gente tá aqui, a gente entra e curte o festival. Ele, não, a gente não vai entrar agora. A gente só vai entrar se sua mãe mandar uma autorização falando que você pode ir sem mim. Porque eu não entro com vocês, que não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, liguei. Mãe, manda uma autorização falando que ele não é mais o meu responsável aqui. Eu posso fazer o que eu bem entender. Aí ela pegou e mandou. Ele falou, não, essa autorização é só pra você voltar pro Brasil sozinha, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, ok. Então vamos embora, eu quero ir embora, não vou ficar olhando pra sua cara. Deu merda, deu merda, merda. Acabou tudo, não rolou vlog porra nenhuma. Não sei nesse vlog, como é esse canal de novo que tá errado. Tá errado de cima. Voltando o vídeo atrás, assim. Como a gente não foi pro gorro de gelo. Eu não oro mais pra sua cara, você não olha mais pra mim, a gente não se fala mais e ponto, acabou aqui. Peguei, cheguei no restaurante encontrando todo mundo, liguei pras meninas, liguei pra minha mãe, liguei pra minha prima, Camila, que tá sempre aqui. Falei, cara, compra minha passagem, peguei e mandei foto do cartão. Ela comprou em, tipo, cinco minutos. Eu peguei o primeiro voo que tinha e voltei pro Brasil. E não fui só eu que voltei. Eu contando assim, parece que é uma coisa meio fútil. Tipo, eu não me senti, ai, a princesinha não estava no melhor hotel, na melhor casa, com melhor ingresso, então ela quis voltar. Não foi isso, eu só voltei porque eu não estava me sentindo bem naquele ambiente. Eu estava me sentindo em apuros, insegura, mal. Então eu resolvi voltar. E não foi só eu, todas as meninas voltaram antes pra Los Angeles. Uma das meninas ficou até lá há mais tempo, no quarto, tipo, não... Essa pessoa mudou de casa, ficou com outras pessoas. A única pessoa que foi nos três dias de festival foi a Bru, porque ela é doidinha da cabeça. E aí ela acabou indo em tudo, mas ela também não estava bem. Eu conversava com ela também, falava, cara, esse lugar tá uma loucura, não foi nada do que a gente combinou, apareceu polícia lá. Foi uma bagunça absurda. E é basicamente isso que aconteceu, eu não vou entrar em mais detalhes, porque eu realmente não posso, mas pra eu matar esse assunto do Coachella, foi isso. Agora vamos pra uma pergunta mais leve, é uma polêmica, digamos. A Clube Joad perguntou se eu torço pra alguma das minhas amigas, na moral, algum dos meus amigos. Eu acho que eu torço mais que todo mundo, mas é isso. Mudando de assunto, só joguei no ar. Deixa eu ver uma próxima. Quantas atuagens você tem? Olha, no dia 13 de junho de 2018, que é quando eu estou gravando esse vídeo, eu estou com 13. Até terça-feira que vem, quando esse vídeo sair, só Deus sabe se é lá, se eu fiz mais de um irmão ou não. Porque sexta-feira agora eu vou acompanhar um amigo meu que vai fazer uma tatuagem, então vamos ver se eu vou... Ah, mas vai ter vídeo de tatu. Aguardem. O que fazer quando você e sua irmã gostam do mesmo garoto? Ainda bem que eu nunca tive esse problema, porque eu só tenho irmão homem, mas... Menina nenhuma e homem nenhum faz, tipo... Tem motivo pra você, tipo, brigar com a sua irmã ou com a sua mulher amiga, tipo, mano... Não, não se envolvam... Não tem brigas com amigas ou com família por causa de homem ou por causa de mulher, juro por Deus. Não vale a pena. Tem muita gente falando de música nos meus comentários. Tipo, qual é a minha soundtrack favorita da vida, qual é a minha música do momento, qual é a música que define minha vida. Então vai ter um vídeo no canal, então aguardem que são com as minhas top 10 músicas favoritas. Tá namorando? Eu já tô avisando que eu não tenho namorado. Din, 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 pode dar em cima de mim. Não. Tô bem sozinha. Quais foram as lições mais importantes que a vida te ensinou? Que tudo passa, que você não precisa sofrer por alguma coisa muito, não sofrer por ninguém, não sofrer por algo. Que tudo passa, gente. Nada é pra sempre e... A vida é mara. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz um videozinho mais longo pra vocês. Coisa que a gente quase nunca faz aqui no canal. E é isso. Então se inscrevam. Rumo a 100K. Tamo quase lá. Beijos. E até terça que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.